Se o cara pensa que o problema que a gente tem é um combate contra as grandes elites globalistas, tu realmente, realmente acha que a sua grande arma é apertar um 22, isso vai salvar? Paulo Cogos acha realmente isso? Ah, não, mas você tem que entender que ele fez um protesto contra a pandemia. Beleza, o que é o protesto da pandemia do Cogos? Andar do ponto A, ponto B, gritar um monte, pedir desculpa pro Dória, porque se meteu com uma briga que não deveria se meter. Sendo que quando eu sugeri que ele simplesmente fizesse o seguinte, ó, já que vocês estão coordenando pessoas pra sair pra rua, por que vocês não coordenam pessoas pra abrir o comércio e sair pra rua pra comprar no comércio, já que tava tendo esse problema, né? Por que vocês não coordenam isso? Ah, vai te fuder, sei o que, foi na terra em São Paulo, porque queriam que eu voasse, alguns estavam falando que eu tinha que voar pra São Paulo pra fazer essa coisa. Vamos tomar no cu. Primeiro que eu não vou pra São Paulo mais, tá? Eu acho que a gente tem um limite de quanto amargura a gente passa na nossa vida. Mas, São Paulo que eu digo capital, tá? O estado top não existe. Mas a região geográfica, considerada o estado de São Paulo, pronto, me salvei, claro, não fui inconsistente. Essa é a top. Não, o pessoal lá, que não sei o quê. Passou 4, 5 semanas, mais ou menos, né, que eu falei que se protestar mudasse algo seria proibido. Esse foi o vídeo, passou 4, 5 semanas, que daí o meu vídeo meio que saiu da curva, né, morreu. Começaram a defender exatamente o que eu falei. Não tô pedindo crédito, o que eu tô dizendo é o seguinte, quando começaram a defender exatamente o que eu falei, vejam o que aconteceu. O COGO simplesmente fez o quê? Não, vamos mudar o Nossa Vida de Volta pra ser um movimento de apoio ao Bolsonaro. Daí Camila Vargas, Alexandre Porto, o Snella, toda essa galera, tem um monte de gente que quebrou a cara bonita, os puristas, tudo, olha, foi uma barulheira de prato quebrando, de cara caindo no chão, sabe, do COGO lá no Megafone. Porque o mito levou uma facada por nós, não sei o quê, ai, não sei o quê. E a galera quebrou a cara com ele, ele transvestiu todo esse movimento, que ele perdeu o apoio dos libertários, transformou num movimento bolsonarista, notou que ele tinha apoio dos bolsonaristas, não só atraiu todos os libertários que apoiaram ele, que eu falei que iam ser feitos de trouxa no final, foram feitos de trouxa, coloca ali de palhaça perto aí, mas você sabe quem são, você sabe muito bem, aceita que dói menos. Foram feitos de trouxa pelo COGO, o COGO notou que tinha apoio dessa galera, daí fez exatamente o que o Rafael falou que não deveria fazer, que é esperar seis meses antes da eleição pra fazer campanha, o COGO começou a fazer o angariamento, não sei o quê, mantou uma equipezinha, mamou da tetinha do fundão eleitoral, lançou a candidatura dele, fez quatro digos de campanha, sentando o pau no libertário, daí quando ele viu que ele provavelmente não tinha tanto voto quanto ele pensou, que ele achou que ele ia pintar as ruas de verde, amarelo e autismo, quando ele notou, porque os libertários estão me abandonando, porque os libertários estão fazendo a coisa, porque ele dá um tiro no pé na galera que segue ele, daí quando ele não foi eleito, quando ele perdeu, ele fez o quê? Ele pegou o meme do Obama, dando medalha pro Obama, ponto JPG, podem pesquisar aí, o COGO se deu uma medalha como representante máximo democrático do libertarianismo brasileiro, e que os partidos vão brigar por ele, e se tudo depois ele cuspia em cima do libertarianismo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O que é essa lama? O que é esse miasma? O que é essa desgraça que acontece? E aí o cara pega e defende todo esse tipo de absurdo, porque os globalistas vão tomar... Cara, se os globalistas são realmente ameaças, os comuns globalistas, de acordo com o COGO, são realmente ameaças, você diz que é, não é com o votinho que vai mudar, não é. Na verdade, eu acho difícil, muito difícil, até que, sei lá, eu e outras pessoas vão conseguir ter alguma resposta a tempo, né? Vai doer ter uma resposta a tempo. Porque a gente vai ter que pegar... Isso vai ser ação da próxima live, mas vai doer por quê? Porque vai ser um momento que tu vai ter que pegar e desligar do mundo moderno. Sabe o que o pessoal fala de retornar pro macaco? Quase isso, quase isso. A gente vai voltar pro feudalismo, quase. Só que sem Lorde, sem coisa, vai ser tipo low-tech e mid-tech, tá? Podem, eu vou dizer pra vocês, eu acho que a única estratégia é essa.